Ai, é aqui Os brasileiros gostamos muito desse chavo É aqui que está enterrado o seu Madruga E algumas pessoas deixaram alguns bilhetes aqui Nunca morrerá Estará sempre vivo em nossos corações Dom Ramon Valdez, nosso eterno Madruguinha É um recado de uma brasileira aqui Deixaram até uma adesivinha aqui Combadeira do Brasil, obrigado por tanta alegria O seu bom humor Sempre mostrando a sua humildade, cumplicidade Obrigado por cada riso Essa plaquinha aqui, eu acredito que tenham colocado Quando ele foi enterrado Parece uma plaquinha colocada aqui no cemitério mesmo As pessoas que trabalham aqui Caramba É muito emocionante estar aqui Saber que ele está aqui dentro, sabe? Estou do lado dele Dos personagens do Chaves O seu Madruga, acho que era o meu preferido Superava até o Chaves, sabe? Por isso que eu quis vir aqui primeiro E ali na frente tem O túmulo da Dona Clotilde Aqui, ó A Gelines Fernandes A Eterna Bruxinha do 71 Dona Clotilde Sua magia branca A Grande Senhora Uma Grande Atriz Um Anjo do Céu Obrigado por seu talento Obrigado por tanta alegria Emocionante demais Meu Deus do Céu Eu acho que foi o problema de saúde Eu acho que tem aqui, meu bem Esse adesivo aqui, ó 29 de 3 de 94 Um mês antes de eu nascer Eu nasci dia 16 de abril Ela morreu dia 25 de março Aí é bruxinha de 71 Agora a gente vai no outro cemitério Pra ver o Chaves Ficar 20 minutos daqui Tchau, Madruguinha Ele faleceu dia 9 de agosto de 88 É aqui É aqui que ele tá enterrado O Chaves Caramba Eu te dou a minha bola Obrigada Eu não sei explicar o que eu tô sentindo Nasceu em 1929 Ele morreu em 2014 Ele que não era só o Chaves Era o Chapolin Doutor Chapatin Personagens que fizeram muita diferença na minha vida Me tiraram de momentos muito tristes Eu lembro de colocar no YouTube Pra assistir Chaves, Chapolin Quando eu tava passando por problema Quando eu tava muito triste E mudava completamente o meu dia E agora eu tô aqui, sabe? É um túmulo relativamente simples, né? Não tem nada... Mas agora eu vou te dar uma... Eu lembro de colocar no YouTube E eu tô aqui, né? Eu tô aqui... E aí... E aí... Eu tô aqui... Eu tô aqui... E aí... E aí... E aí... Obrigado.